rapaziada ó, eu já cavei bastante aqui a trilha, certo ó, tá vendo aqui a casa, será que é mal pressa, rapaziada ó, só mostrando pra vocês aí ó, dois urubus ali, frente a casa lá ó, aí ó, eu tava cavando, cansei, pedi pro meu colega terminar o resto, certo ó, local estratégia, duas árvores, certo ó, uma do lado, outra do outro, dois buracos lá ó, certo, eu já cavei a metade, tá dando um sinal bonito pra caralho, meu amigo aí, vai tá me ajudando aí, porque eu já cansei ó, já esgotei viu, essa vai puxar, Zazuel ó, detectorismo calcaia lá ó, inscreve lá no canal do rapaz lá viu, link vai tá na descrição, ó, detectorismo ó, uma ave de um lado, a ave do outro, dois buracos lá, como se alguém quisesse achar alguma coisa ó, e um buraco no meio dando sinal, de frente a casa lá ó, é isso aí ó